A tentativa de homicídio aconteceu na noite dessa terça-feira, bem perto dessa pracinha no bairro Jucutuquara, que fica ao lado de uma delegacia da Polícia Civil. A Polícia Militar disse que foi acionada por volta de umas sete e meia da noite. A primeira informação era de que um homem teria sido esfaqueado nessa escadaria que fica bem aqui atrás. Quando eles chegaram aqui ao local, já encontraram a vítima, que é um rapaz que tem aí mais ou menos 29 anos. Esse rapaz estava ferido, com a cabeça bem sanguentada, tinha um pano enrolado na cabeça para tentar conter esse sangramento. Apesar desse ferimento, o rapaz estava consciente, mas ainda assim não conseguiu explicar o que teria acontecido para ele acabar ferido. Só disse que foi esfaqueado por alguém que chegou por trás dele, já o golpeando com essas facadas na cabeça. Uma equipe do SAMU foi acionada, prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao hospital da região. Os militares que atenderam a essa ocorrência disseram ainda que assim que o SAMU chegou para prestar o primeiro atendimento a esse rapaz ferido, uma moça também chegou aqui ao local, ela se identificou como irmã da vítima. Disse que o irmão está passando por algumas questões psicológicas e, apesar de ter família, está morando na rua. Daqui, ela acompanhou o irmão até o hospital e as primeiras informações são de que ele passa bem. Ainda não se sabe o que pode ter motivado o crime. O caso está sendo investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória.